Nessão 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 ela Nessão essa e é a k Seja a vida, não se esqueça de tudo, se esqueça de tudo. Não te ajudei, eu não me ajudei e me pedir Não me ajudei a nada demais, como eu não me sugesto Me ajudei antes da me ouvir as próximas palavras Não me ajudei muito, só em não me esqueça E te abençam Me deixam de me E me deixam de me E me deixam de me E me deixam de me A te ouvir muito, só me ouvir. Não te ouvir, não me ouvir. Não me ouvir, não me ouvir. Não me ouvir nada de outro lado, como se estivesse. Não me ouvir, não me ouvir, não me ouvir. Não me ouvir, não me ouvir, não me ouvir.